Que sirva de testemunho tudo o que eu já fiz até aqui Falar a verdade não é esse sentido Tô a espera do karma do que fiz aqui Começar a seguida nevapuch Visto ter legado é seu novo estatuto A vivagem de gato do meu contributo Nevapuch Quer saber estou antes dos trinta Perto dos trinta Tenho uma cara de vindo e maltrada Minha mente nega de trinta Seis anos de estrada Nessa caminhada Capeta não aguenta se tentar aqui levar pancada No começo ninguém acreditou Muita gente zombou Pouca gente apoiou Mas o senhor sempre nos levantou Então entendi Visão de agne pra pássaros A visão é tua Então uma nega você que atua Avante mano não recua Proga garim limite foi a lua Tua visão existe de você Tua visão conta com você Tua visão nem seu por você Tua visão morre por você Não conta com outros conta com você primeiro Conta com você segundo Só depois conta com terceiros Investa você primeiro Investa você segundo Só depois conta com terceiros Ninguém entende como você Ninguém recebeu como você Ninguém projeta como você Ninguém se aplica como você Antigo dos trinta criei meu legado Antigo dos trinta quero ver o legado nascer Quero ver o legado a gerar netos Projeto o futuro com eles Projeto o futuro com os meus netos Devem até assim perguntar PS vai já ser papá Vou responder a perguntar PS já nem seu papá Avivate Filho vem cá Que se para que este muio Tudo que eu saiba tem que ir Falar a verdade Nunca fosse sem ti Começa sozinha De nem papude Nem papude Nem papude